Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho Do lugar onde tem seca, eu te sede lá no praio Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, choro a viola Caminheiro que lava indo pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada na casa branca da serra Ali mora uma velhinha chorando um filho seu Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Cachorro latiu, vou lá prevenir Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita, prepare as rapaz que tem Cachorro latiu de noite, ladrão de mulher lei vem Namora, mulher casada Essa é...